Meu nome é Orca Infernal, tenho 42 anos, sou tatuador, morador aqui da cidade de Batemim, Mato Grosso do Sul, sou nascido aqui e tô de volta pra cá agora com a minha família. Esse ano eu tenho um objetivo, tenho uma meta pra ser batida, alcançada, tô voltando com meu personagem, vou fazer uma nova roupagem agora, vou colocar as presas novamente, um novo estilo agora mais pesadão, mais pancada e pra isso eu tenho que ir pra São Paulo, mas eu decidi ir de bike, então vou fazer esse rolê agora, pretendo sair daqui 13 dias daqui de Batemim, vai dar quase 1.200km de pedalada, não sou ciclista, não sou atleta e vou cumprir esse desafio e eu conto com a ajuda de todos, com o apoio de todos, a galera que me curte sempre me apoiou no meu projeto, então tamo aí, daqui 13 dias eu tô saindo daqui pra pedalar.